Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai falar de Starlit Car Racing, mano, da distribuidora Rockhead Games, mano. O negócio lançou dia 1º, hoje eu tô gravando que acho que ficou um pouquinho atrasado, mas é pra falar desse lançamento. Mano, lançou pra Playstation 4, Xbox One, ainda vai, é jogável no Playstation 5, no Xbox Series X e S pela retrocompatibilidade, mano. Então, cara, o negócio é doido. Lembra muito o estilo Mario Kart, são mais de 32 pistas e 20 carros diferentes, mano. Enfim, que a gente pode coletar coisa. Eu vou mostrar pra vocês uma gameplay, então bora aí. Caralho! Mano, é muito da hora, olha isso. Caraca, moleque! Ó, tu pega uns power-up. Pode derrubar o amiguinho. Galera, é gratuito. Mano, é livre de anúncio. Só pra avisar vocês, né. Mano, que demais, velho. Olha isso. Olha essas pistas, velho. Lembrando, né, gente. Você quanto mais joga, mais vai desbloqueando, provavelmente, carros, pistas, alguns itens. Então, mano, bora viciar nesse joguinho. É grátis, chama teus amigos. Caracolos, mano. E foi da Playstation. Launch em Playstation 4, mano. Incrível, incrível. Com 20 veículos ao todo, né, que a gente pode jogar. Os jogadores mais competitivos. Oferece diversas recompensas no game, mano. Conquistas pra contemplar, aquela coisa gostosa. Enfim, mano. É um jogo que eu tô gripado pra jogar. Starlink Car Racing. O cara tá jogando no Xbox. Eu mostrei no Playstation. Agora a gente mostra no Xbox, mano. Como é que tudo é simples, né. Ele mostrou, é levezinho. Dá até quatro jogadores multiplayer. Cup vs. Bosses. Enfim, mano. Tem várias coisas legais que vocês podem jogar, né. Sem estar bloqueada. Deixa eu baixar a voz desse cara aí. Modo versus. Enfim, mano. Os bosses, ligas. Obviamente, pro jogo ser gratuito, você pode estar comprando alguns boosters, algumas coisas. Token e gems, né. Aí ele mostra, ó. Tem... 3 racer unlocked, 6 racer unlocked, unlocked. All cups now, tipo, desbloquear todas as ligas, se não me engano, as corridas. Mas, enfim, mano. Você pode fazer isso praticamente jogando todo dia lá, conseguindo as recompensas, que você provavelmente consegue alguma coisa. Algumas skins, pelo que eu entendi, a gente pode modificar certas coisas do carro, ó. Ó. O que é bem legal, né. O que é bem legal. O que mais que o cara vai mostrar ali, ó. As ligas, né. A gente pode estar jogando. Cara, a jogabilidade deve ser muito top, mano. Parece ser muito gostosinho de jogar. Principalmente em... Um grupo de amigos, assim, né. Fazer uma live gostosa. O cara tá avaliando em inglês. Quem entende, tá aí, mano. O canal do cara, depois eu mostro. Mas, enfim, mano. Parece bem promissor, bem legal. Vamos ver aqui, ó. Bonitamente. Enfim, mano. A gameplay não tem muito o que falar. Enfim, gente. É um... O Starlit Car Racing, então. Como eu falei, lançou pra Playstation 4, Xbox One. Também jogava no Playstation 5, Xbox Series S e X em retrocompatibilidade. É um joguinho muito, mano. Lembra muito Mario Kart. Então, quem gosta de Mario Kart vai curtir demais. E não vai precisar pagar uma fortuna. Então, gente. Só baixar. Seja feliz. Tá disponível já na Playstation Store. Microsoft Store. Na Play... Pra tudo, mano. Então, sim. Esse vídeo foi mais curto. Falar do jogo. Pra mostrar. E pra quem quer conhecer um pouco, né, mano. Não sei se eu consegui passar isso. Gostaria de estar trazendo gameplay. Mas meu Xbox tá com a Duda, mozão lá, né. E tá meio... Meio ruinzinho. Então, não dá pra streamar. E, infelizmente, não lançou pra Nintendo Switch. Senão, eu estaria jogando também. Então, gente. Muito obrigado a você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Já me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. E, enfim, mano. Espero que eu tenha conseguido passar alguma informação pra vocês, né. Mas, enfim. O jogo é muito legal mesmo. Lembra muito Mario Kart. E é isso. Então, gente. O like. Valeu. Falou. E fui. E fui.